A edição anterior eu acho que correu muitíssimo bem e serviu-nos também para perceber alguns erros, então acho que este ano poderemos fazer melhor. Vamos ter mais ou menos 50 autores, mais ou menos como tivemos ano passado, mas o ano passado o fórum foi muito lusófono, muito virado para a lusófonia, sobretudo para o Brasil. Este ano vamos ter muito mais autores fora da língua portuguesa. Eu posso anunciar já algumas presenças confirmadas. Vamos ter, por exemplo, o Naipú, que é a primeira vez que estará em Portugal num festival literário. Vamos ter um autor islandês excelente, o Ion Kalman Stefansson, que também será a primeira vez que estará em Portugal num festival literário. Vamos ter o Miguel Sousa Tavares, o Rui Cardoso Martins, o Afonso Cruz, a Jamília Pereira de Almeida, que é uma jovem escritora rusa-angolana, cujo primeiro livro teve uma crítica excelente. Vamos ter também o Juan Pablo Vila Louros, que é um escritor excelente, mexicano, e que também estará pela primeira vez, creio, em Portugal. Não, o Juan Pablo já não estará num outro festival. Mas, enfim, os outros autores sim. E estes são os nomes que eu posso confirmar agora. Mas, como disse antes, teremos 50 autores e iremos divulgar os nomes destes autores ao longo do tempo. Vamos ter também alguns melhoramentos. A tenda dos autores estará mais acolhedora este ano. E decidimos passar todas as mesas para tarde e para noite. Estas são as principais alterações. Este ano o tema central é a utopia. E, portanto, uma boa parte das mesas andarão à volta desta ideia da utopia, de construção de utopias. Mas, como o ano passado, teremos atenção a temas da atualidade também. E a ideia, como o ano passado, e resultou muitíssimo bem, é ter mesas com autores muito conhecidos e que trazem público e autores não tão conhecidos, mas que merecem ter esse público. Neste festival, nós pretendemos, desde o início, desde o ano passado, quando começámos a discutir a ideia de festival, foi ponto assente que não repetiríamos autores, portanto, não vamos ter autores repetidos. Espero que, durante os próximos primeiros 5 anos, consigamos não repetir autores, incluindo autores de língua portuguesa. E espero também que, sobretudo, surpreender as pessoas, que as pessoas saiam destas mesas surpreendidas e inquietas e discutidas. Enfim, eu acho que o meu tempo está a esgotar-se também. Então, passo para outra panabela. Quero só dizer uma coisa aqui, rapidamente, só que é muito difícil montar um programa como este, um festival como este, e queria dizer que temos, felizmente, uma produtora que está a fazer um excelente trabalho, a Julita, e queria agradecer, porque, realmente, eu sei que é muito... Uma coisa é montar as mesas e outra coisa é conseguir concretizar um projeto tão vicioso como este. Não é realmente fácil, sobretudo porque estes autores mais conhecidos são difíceis de trazer até Portugal.